Dentre os assuntos levantados ficou definido que já na próxima semana agências bancárias e lotéricas terão horário de abertura alterado Os bancos começam às 7 horas e vão até às 12 horas e as lotéricas ficam abertas até às 17 horas de segunda a sexta-feira Porque nós havíamos feito a determinação anterior que ela funcionaria de 8 às 12 e esse horário de 7 às 8 ficaria opcional para os bancos funcionários Então agora nós estaremos determinando que eles funcionem e assim eles voltarão a funcionar às 5 horas normais porque antes desse problema do Covid eles funcionavam de 11 até às 16 que eram 5 horas Então vai voltar o horário normal dos bancos em número de horas para ser atingido Mas na parte da manhã E também as lotéricas que estão apresentando um problema muito grande de fila A lotérica fica muito cheia e nesse momento estava funcionando de 8 podendo começar até às 7 e até meio dia Nós vamos autorizar que elas funcionem de 8 até às 17 horas de segunda a sexta Sábado as lotéricas vão ficar fechadas As lotéricas vão ter esse horário diferenciado a partir de terça-feira e os bancos também vão ter esse horário diferenciado a partir de terça-feira Já o comércio, que até então funcionava de segunda a sexta funcionará também aos sábados a contar do sábado do dia 2 de maio O comércio vai ser autorizado a funcionar também aos sábados de 8 às 12 Outro setor que também terá funcionamento a partir do próximo decreto é o do sindicato Poderá ser realizado o leilão de gado desde que por meio virtual Então o sindicato vai ter que montar uma estrutura para a realização do leilão virtual e fazer uma higienização do gado e dos caminhões que chegarem aqui para participar trazendo gado para participar do leilão e isso aí ele deve começar também lá pelo dia 5 de maio porque até que ele se estrutura não vai ter tempo de trabalhar essas próximas semanas O programa Minas Consciente objetiva analisar a situação de cada município a fim de definir qual a categoria se enquadram e se podem ou não reabrir o comércio Zero permitirá a abertura apenas dos estabelecimentos que prestam serviços essenciais 1, 2 e 3 abertura de demais categorias do comércio Então nós vamos ver de acordo com as fórmulas matemáticas que o Estado está fazendo aqui o comparativo de número de leitos disponíveis número de pessoas que já estão afetadas pela doença tudo isso vai fazer uma fórmula matemática vamos trabalhar e ver se a nossa cidade enquadra na onda zero na onda 1, 2, 3 algumas cidades vão enquadrar em ondas diferentes então a gente espera que enquadre aqui numa onda 2 ou 3 onde a gente tenha a condição de abrir o maior número de comércio porque se enquadrar na zero aí vai ser só o funcionamento de atividades essenciais como estava o supermercado, farmácia, padaria A projeção de qual categoria Patos de Minas se enquadra deve ser definida na próxima semana Até lá, academias, bares e clínicas odontológicas permanecem fechados Bares também nós vamos aguardar vamos manter o funcionamento do jeito que está nesse momento e ver o que o Estado vai divulgar na segunda-feira para ver em que tipo de onda que o município de Patos vai se enquadrar para a gente poder fazer uma decisão a respeito do funcionamento de bares, academias, cinema, shopping todas essas coisas que são proibidas pelo Estado Quanto às escolas, ainda não há previsão de retorno das atividades na rede municipal e estadual de ensino mas a Prefeitura trabalha com a expectativa de normalidade prevista para agosto de 2020 Nós estamos trabalhando com essa perspectiva de ficarmos até agosto sem aula Já em relação ao resultado dos exames do novo coronavírus a demora se deve principalmente pelo tempo em que cada teste é analisado Os resultados oficiais eles demoram mesmo porque eles tem que passar pela Fundação Ezequiel Dias depois pela Fundação Fiocruz, Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro eles demoram mesmo Nós estamos aí com o teste rápido mas o teste rápido que nós criamos, compramos, adquirimos, contratamos ou melhor dizendo assim ele é apenas para nos dar uma tranquilidade porque ele não tem valor legal nenhum em termos de estatística do Estado só porque a gente tem que saber se a pessoa está com Covid e aí o tratamento já inicia rapidamente se não estiver já o tratamento é outro continuando por fim . . . . Obrigado.